Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com linguagem C e a gente vai estar fazendo um sisteminha de menu aqui para os nossos joguinhos vou fazer um padrãozinho aqui, vou baixar um jogo qualquer aqui, o Arcanoid por exemplo a gente vai fazer só um menu então vou salvar a imagem aqui na área de trabalho belezinha, pode ser qualquer imagem, está aqui, escrevi Arcanoid vamos criar aqui uma pastinha para a gente poder estar colocando aqui os nossos códigos, o nosso programa então vou chamar menu, jogar a imagem ali dentro ela tem que ser tipo bitmap, então vamos aqui no Paint aproveitar e redimensionar aqui, colocar 800x600 quanto melhor a qualidade que você baixar a foto, vai ficar melhor o jogo vou colocar aqui, é só para exemplo mesmo belezinha, vamos salvar aqui como bitmap deixa o mesmo nome, Arcanoid apesar que aqui é Arcanoid vou apagar aqui o JPG, não vai utilizar mais está aí a nossa imagem beleza, vamos abrir o que deve ser mais mais está utilizando a biblioteca Alegro dá um nome para o nosso programa tudo aqui é padrão, né? a gente já fez isso várias vezes então a gente vai aqui na nossa pastinha e vamos salvar o MED só que para isso, primeiro a gente vai copiar e colar aqui o nosso padrão, né? para ficar mais fácil, não ter que ficar digitando tudo de novo é só colar aqui salvar aí o MED beleza, vamos testar aqui a nossa janelinha está tudo ok e vamos começar bom, primeiramente aqui eu vou criar um outro ponteiro de tipo bitmap vou chamar de logo estrelinha aqui e a gente vai carregar a nossa imagem, né? o logo vai receber o load bitmap a nossa imagem lá arcanoid.bmp a gente complementa aqui a função vamos chamar aqui o draw um sprite para poder estar exibindo a nossa imagem a nossa imagem chamada logo e vamos testar aí beleza, está aí a nossa foto a nossa apresentação bom, agora eu vou criar uma função para ficar mais organizada, né? a gente vai só chamar a função e ela já vai estar vindo com o logo com o nosso menu chamar ela de menu mesmo de tipo void, né? void quer dizer que não vai retornar nenhum valor ela só vai exibir a imagem e pronto deixa eu apagar o printf que a gente não vai utilizar então vamos chamar a função menu tem que chamar ela, né? ela já está ali pronta agora a gente vai ter que declarar lá em cima dizendo para o programa que ela existe ponto e vírgula e vamos fazer um teste beleza, funcionou do mesmo jeito chamou a imagem pela função agora agora eu vou declarar duas variáveis aqui para a gente estar fazendo o nosso menu, né? chamar de time e chamar outra de flash beleza, isso aqui é só um exemplo aqui eu vou criar um laço while que vai se encarregar de fechar o programa, né? sair da função fechar o programa se você pressionar ask ou se pressionar no xzinho lá de sair ou, né? tem a palavra chave ali aqueles dois tracinhos significa ou um ou outro ou ask ou o xzinho de sair lá a gente coloca aqui entre parênteses e vou recortar também essa função aqui eu posso copiar, né? não precisa mas como eu não vou fazer jogo nenhum por enquanto eu vou recortar ela e vou colar aqui embaixo dessa forma o logo vai estar sendo exibido o tempo todo dentro do laço while fazer um teste joia, joia até agora não mudou nada mas a gente já tem a nossa função de menu ali agora aqui em cima eu vou criar uma outra variável de tipo fonte para a gente poder colocar a fonte maior, né? aquela fonte é muito pequena f30 é o nome que eu dei para ela aqui eu vou dizer que o f30 a gente pode declarar variáveis com o número ela vai carregar a nossa fonte, né? underline fonte o endereço dela, né? nome f30 vai ser o mesmo nome .pcx e aqui os dois parâmetros no de configuração deixa eu colar aqui a minha fonte é 32 quanto maior melhor deixa eu mudar aqui tudo para 32 fica certinho lá em cima também e olha a joia agora a gente vai destruir tudo os bitmaps caso não for usar o nosso logo e também a nossa fonte destrói fonte colar aqui o test printf eu vou pedir para ele exibir um texto para mim colocar a variável time aqui só como exemplo chamar o sentry para centralizar vamos colocar o tamanho da janela dividido por 2 e a altura da janela dividido por 2 que é o width e o height a nossa fonte bem pequenininha depois eu vou trocar vamos centralizar ela ao invés de ser a metade vou colocar 1.3 para ficar um pouco abaixo agora eu vou colocar a nossa fonte aqui especial nossa fonte 32 e está aí a nossa fonte ficou bacana vou trocar a cor também eu posso colocar a cor preta tudo 0 6 zeros hexadecimal como 0 a esquerda não quer dizer nada vou deixar direto só um 0 ficou a cor preta não ficou legal também não só escolhe em casa do jeito que achar melhor trocar a fonte também colocar um outro estilo vou colocar outras cores aqui para testar escolhi aqui um azul muito escuro um azul clarinho beleza ficou melhor deixa eu trocar o texto aqui eu vou deixá-la como estática deixar aqui para este start para isso é só remover ali o porcento e a variável já funciona como estática estática quer dizer que não vai alterar o conteúdo está aí para este start e agora vamos fazer o nosso time o nosso logo piscar o nosso texto eu vou dizer que o time vai estar recebendo o valor o tempo todo time mais mais e aqui eu vou criar um sisteminha vou comentar e vai ser o seguinte se o time for maior que 50 vou colocar este tempo aqui de 50 o pessoal pode estar usando também aquele o install time que é o tempo controlado eu não costumo usar ele aqui porque ele dá um bugzinho ele dá uma lentidãozinha na hora que inicia o programa como eu fico fazendo muitos testes isso acaba incomodando então vamos de rest mesmo então quando o time se o time for maior que 50 ele volta a ser 0 então ele vai ficar contando até 50 volta a ser 0 conta até 50 e volta a ser 0 aqui quando ele for na metade do tempo enquanto ele for metade de 50 ele vai ficar exibindo o texto quando não for o texto apaga bacaninha só que está muito lento é muito fácil só dividir aqui colocar 30 embaixo vai ser 15 15 se eu diminuir aqui colocar 10 ao gosto aí aí assim ficou melhor bom, já aí é nosso logo aí funcionando para esse start a gente cria um sisteminha vou colocar um áudio aqui um som a gente já sabe como fazer só colar ali o install som vou criar a variável de tipo som é um ponteiro e aqui embaixo a gente vai estar dizendo que o som vai estar recebendo o nosso arquivo nosso arquivinho de áudio wave a gente pode estar complementando aqui o nosso menu com efeitos com o que a gente quiser ficar trocando imagem que nem eu fiz lá no Rogan's Valley que ele troca de imagem troca de música belezinha vamos testar aqui eu vou colocar para ficar repetindo a música o tempo todo até dar stop a gente pode chamar o nosso arquivinho aqui na pastinha por esse ícone aqui do menu a letrinha A o nosso programinha já pronto o nosso joguinho já pronto bom por enquanto é só isso espero que o pessoal tenha gostado e entendido fazer os seus menuzinhos às vezes o pessoal queira apresentar algum trabalho já apresenta do jeito mais caprichado espero que o pessoal tenha gostado até a próxima valeu aí galera tchau tchau